Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos começar mais um vídeo aqui falando de Atlético Falando de um jogador que, cara, acho que a galera já tá quase ignorando Ou esquecendo da presença dele, que é o Marcio Azevedo, né? Marcio Azevedo que vem pra sua segunda passagem no Atlético E acaba sendo muito bem sucedido É um cara que já teve concorrência de Lodge, já foi reserva de Lodge, já foi titular Aí vê o Abner surgindo, inclusive é curioso essa porra, né? O Azevedo ou traz muita sorte pro Atlético ou ele tem muito azar Porque a concorrência dele ali é um bagulho meio louco Primeiro o cara concorre com o Renan Lodge Depois concorre com o Abner Felipe Depois com o Abner Vinícius, caralho Esse maluco vai poder dar muita entrevista aí depois Falando que tava jogando aí com o futuro da seleção Inclusive tem camisa do Abner aqui, caralho Enfim, de algum lado aqui tem uma camisa do Abner Muito obrigado, Abner, você me deixou muito feliz Mas, enfim, vamos falar da atual situação Foi um 2020, cara, que o Azevedo basicamente não conseguiu jogar assim Começou a temporada ali, fez alguns jogos machucado E foi muito mal, sabe? E foi muito mal Fez um 2019 muito bom Principalmente pós-Copa América Jogou muito naquela reta final de Copa do Brasil Era chapéu ainda Alessandro Era iniciando gol na retomada contra o Grêmio Então, foi um cara importante Começou 2020 machucado Forçou uma barra ali E acabou indo mal contra o Colo-Colo Foi muito mal na Supercopa do Brasil Sabe? Então, jogador que ficou muito marcado por essas mais atuações Mas é um jogador que eu acho que tem qualidade Eu acho que o Março tem mais qualidade do que falam Pode ser um cara mais construtor Pode ser um cara jogando por fora também A grande questão da situação, eu acho É que o Atlético agora está bem de lateral esquerdo O Atlético tem o Abner incontestável Um dos melhores jogadores do time Então, acho que o Azevedo se voltar Não é nem para brigar para ser titular Acho que é para brigar para ser primeiro ou segunda opção Tem o Nicolas, que vem de um bom brasileiro Com a camisa do Atlético Uniense Um bom campeonato brasileiro E tem o Raimar, cara Que é um destaque que muita gente fala Ainda não apareceu tanto ali no time de aspirantes Mas é um garoto assim Que tem potencial, velho O Raimar tem potencial Sabe? Então você vê uma concorrência grande ali no setor Aí que eu te pergunto Como é que eu te pergunto? Para você avaliar se o jogador merece ou não ficar Acho que a gente precisa levar algumas coisas em consideração Momento do Márcio Azevedo É um momento que vem de muitas lesões Então não é um momento positivo Tanto tecnicamente, afinal não joga Quanto fisicamente Afinal não joga O elenco precisa do Márcio Azevedo? Cara, a gente já viu que na posição dele ali Está bem preenchido A lateral esquerda hoje não me preocupa absolutamente nada Sabe? Ah, o Márcio é um líder Porque a gente viu recentemente Vários líderes técnicos No elenco do Atlético Como foi o caso de Marco Ruben O próprio Bruno Guimarães Sabe? Tiago Heleno, Santos Que são caras ali que acabam se bancando Pela qualidade técnica Mas existem muitos líderes no Atlético também Por experiência O Bro Bro Lúcio E o Atlético vai acabar se livrando desses caras O Jonathan já saiu O Walter acabou saindo O Lúcio está focado muito mais numa parte técnica do que dentro de campo Mas a questão também, cara É que o Azevedo Ele não se encontra nem como um líder técnico Nem como um líder vocal O Azevedo não tem esse ímpeto O Azevedo sempre foi mais discretinho ali Sabe? Então eu estou tentando puxar argumentos Para levantar uma possibilidade de permanência De um cara que eu imagino que ganha um dos menores salários do clube Muito pelo contrário Por toda a carreira Por todo o sucesso que obteve Eu acho que o Azevedo deve ganhar ali Entre as 10 folhas salariais do Atlético Não duvido nada Não duvido nada Só que Pô Pensando assim Dá para a gente improvisar o Azevedo em outro lugar? A gente tem essa carência hoje, por exemplo, na ponta esquerda A ponto de precisar improvisar o Azevedo? Eu acho que não, cara De verdade, eu acho que não Sabe? Então o Azevedo que tem contrato até o final de 2021 Ou seja, está indo para os seus últimos 9 meses de contrato Ou ele volta voando Ou ele volta jogando absurdos Coisa que eu até nem acredito muito Sabe? Ou o Atlético pode começar a conversar Para liberar ele para outro clube Quem sabe Tem tanto clube na Série A e B Precisando de um bom lateral esquerdo E Sabe? Vai que um clube se compromete em recuperar o Azevedo Eu vou falar algo curioso para vocês Eu comecei esse vídeo Na minha cabeça Achando que eu ia defender a permanência do Azevedo Mas, cara Todos os argumentos vão contra Assim Super respeito, Márcio Acho que é um cara que tem uma história bonita no Atlético Um cara que já ajudou muito o Atlético em vários momentos Mas, pô, se ele não aposentou até agora É porque ele imagina Uma sequência ainda na sua carreira, né? Isso é o que eu imagino O que passa pela cabeça dele ali A partir do momento que ele imagina Essa sequência na carreira Ele quer jogar E no Atlético, aparentemente, ele não vai jogar Como foi o caso do Jonathan também Está sendo especulado em clubes ali Até competitivos Um Botafogo que deve brigar ali por uma Série B Um América América Mineiro Sabe? O Azevedo acho que pode seguir o mesmo caminho Saindo até antes do contrato Não sei se ele vai querer se provar no Atlético e tal Mas vejo o Atlético passando por um momento De rejuvenescimento muito grande do seu elenco Sabe? É isso Saiu um Jonathan Não sei qual lateral vai chegar Mas o dono da posição é muito mais jovem Saiu um Walter A tendência é subir um mingote Saiu um Lúcio Tem vários jogadores do A Esperantes ali Para assumir o meio campo Então a gente vê esses medalhões saindo Jogadores mais jovens voltando Uma folga na folha salarial Cara, eu estou gostando desse começo de ano do Atlético Estou achando bem interessante as movimentações Até as movimentações de especulação Assim Sabe? Mas Falando na moral Falando na moral Estou até surpreso com o resultado desse vídeo Cara, que a gente vai falando aqui A gente vai, caralho, é verdade Então esse cara aí Sei não Acho que pode ser uma boa saída para todo mundo Para o clube que vai receber um bom lateral Para o Azevedo que pode Voltar a ser importante Em outro contexto Em outro clube Para o Atlético que Enfim Não tem um peso ali de recuperar o Azevedo E tudo mais Apesar do Atlético adorar recuperar jogador Acho que a coisa que mais Dá prazer para o Petralha é recuperar jogador Mas é isso, rapaziada Queria falar do Azevedo Tem muito tempo que a gente não fala dele Mas por enquanto, cara Só se ele der uma resposta muito grande Eu não vejo muito sentido Dessa permanência no Atlético não Beleza? Tamo junto a nós, viu?